Bom dia, bom dia, João Fernandes, bom dia, Edipo Natan e ouvintes do programa Interação 98. Estamos de volta aqui na programação da Rádio Santa Cruz FM na manhã desta quinta-feira. Está indo embora, rápida semana, hein? Nós estamos aqui, Edipo Natan e João Fernandes, aqui em André, para-brisa e acessórios automotivos. Se você está precisando trocar o para-brisa do seu veículo ou reparar vidros quebrados, André, para-brisa tem a solução, não é isso, André? Bom dia, os ouvintes do Interação 98. É isso mesmo, André, para-brisa trabalha com a linha completo nacional importado de para-brisa, viu? Só uma demonstração aqui, para-brisa já do Uno. Vamos mostrar aqui, André, vamos aqui, vem para cá. Para-brisa do Uno aí, modelo original, Sitegobo Security, marca original, viu? E só lembrando que a gente tem o maior estoque daqui da região. Vem, acompanha. Vem para cá, vamos mostrar, né, André? Para-brisa do Uno, para-brisa do Fiat Mobi, para-brisa da Estrada Nova, para-brisa Veloste, chegou do Veloste, para-brisa do Quid, só lembrando, para-brisa, estoque é aqui. Está cheio de para-brisa. André, para-brisa e acessórios, novidade e preço bom todo dia, vem. Venha você aqui para André, para-brisa e acessórios. Lembrando, André, que aqui são, vamos para cá, viu, André? São duas lojas, são duas lojas aqui em Santa Cruz, aqui na rua José Ferreira de Medeiros, bem pertinho aqui de Nonato e também lá próximo ao Rede Mais, né? Isso, próxima Rede Mais ali, na rua João Leles, número 126, vizinho a Estil Máquinas Agrícolas, pertinho ali, nas margens da BR-226. Ok, além de para-brisa, lembrando, André, temos aqui também escapamentos, lanternas, faróis, né? Isso, lembrando, todo tipo de farol nacional importado a gente também tem. É mesmo só lembrando que, novidade aqui em Santa Cruz, a gente trabalha também com recuperação, pequenos trincos até 10 centímetros, viu? Economia aí de 70% você vai ter no para-brisa. Muito bem, além disso também tem som, né? É, a gente tem alguns toca-cd's e alguns sonorizações pequenas, pequenas, fone, toca-cd, multimídia, a gente trabalha também e instala, viu? Pode vir. Só reforçando, são duas lojas, né, André? Duas lojas, primeira loja, loja 1, vizinho a Nonata Eletrônica, que é na Avenida José Ferreira de Medeiros. Segunda loja, BR-226, vizinho a Estil Máquinas Agrícolas, Rua João Lely, 126, viu? Qual o horário de funcionamento das lojas, André? Horário comercial, de 8h a meio-dia, de 2h às 18h, viu? Muito bem, você pode entrar em contato aqui com o André também, pelo WhatsApp 996-2021-89. É, pode ligar aí que a gente manda o WhatsApp novamente, retornando para a maior agilidade para você, viu? Muito bem, valeu, André. Valeu, valeu, obrigado, bom dia a todos. Muito bem, só lembrando mais uma vez, João Fernandes e Edpo Natan, André, para a brisa e acessórios automotivos em dois endereços, aqui na Rua José Ferreira de Medeiros, bem próximo a Nonato e também as margens da BR-226, próximo ao Rede Mais. Aqui em Santa Cruz, faça visita, André, para a brisa e acessórios automotivos. É com você, Alex Santos, aliás, João Fernandes e Edpo Natan. Alex ainda está adonói, né? Mas volta logo, logo aqui ao comando também do Interação 98. Oito!